Para a lente, tenho que olhar para a lente Tenho que olhar para a lente Ok, vamos nos concentrar Vamos dizer tudo outra vez Olá amigos, eu estou... Não Ok, vamos começar de novo Olá, sejam bem-vindos aqui de novo ao canal O meu nome é Gonçalo Salado Hoje trago-vos então um vídeo onde vos vou mostrar como Com poucos euros, vocês conseguem fazer um teleponto Que vos vai ajudar a ter um discurso mais fluido Nos vossos vídeos Claro que nem toda a gente é que tem a capacidade De se estar em frente a uma câmera E normalmente quando isso acontece Engasgam-se e metem palavras pelo meio E acabam por ter alguma dificuldade em gravar Claro que nós temos os cortes E podemos fazer cortes à vontade Se repararem, eu agora aqui por acaso não estou a fazer nenhum corte Mas posso ter aqui cortes à vontade Vou fazer aqui um corte assim rápido O que é importante aqui também é que o som esteja bem E que o discurso seja fluido Para isso eu trago-vos então este projeto Onde eu vos mostro como é que vocês Com uma moldura e um acessório relativamente pequeno Vocês conseguem fazer um teleponto Que vos vai ajudar a ter um discurso muito mais fluido Claro que têm que ter o trabalho de ter o discurso escrito Para os vossos vídeos Mas isso pode-vos ajudar imenso Saibam que há muitos youtubers com muitos milhões de visualizações Que usam teleponto Mesmo para ter um discurso mais fluido Para evitar que não tenham pausas E que não saltem tanto o discurso que estão a dizer Portanto vou-vos já então aqui mostrar o que é que eu fiz Para construir este teleponto Vamos ver que é realmente fácil E que vos vai ajudar imenso Para terem os vossos vídeos com um discurso muito mais fluido Bom, então este é o teleponto Basicamente isto são três peças Tenho um braço que faz o suporte Eu vou aqui desmontar tudo isto para vocês verem Tenho então aqui as peças necessárias para montar o meu teleponto A primeira coisa é um braço destes Que traz não só esta parte para apertar Mas esta parte articulada Depois tenho aqui este suporte Que é um suporte para um tablet Era um suporte que eu já tinha Que tem então um parafuso aqui para enroscar aqui no braço E depois fiz então esta peça Esta peça extremamente habilidosa que eu fiz aqui Com uma moldura do IKEA E uma base Como podem ver isto é uma base bem do it yourself Estão a ver Com esta parte aqui a preto Com fita adesiva para não refletir para o vidro E temos então aqui a inclinação Onde eu posso colocar isto em frente à câmera Para me dar o reflexo do telemóvel que vai para aqui Quando eu coloco o telemóvel Ele vai ficar assim Portanto vai-me fazer o reflexo aqui no vidro E a câmera vai estar deste lado Vou agora mostrar-vos aí como é que vamos montar isto tudo Vou montar isto tudo outra vez Como podem ver E tenho então aqui o braço com a rosca Pronto está então enroscado E tenho aqui o meu acessório A única coisa que falta que não está aqui É um pano ou uma t-shirt preta Qualquer coisa Que vai tapar entre a lente e o vidro Para que não haja reflexo deste lado Para a câmera, para a lente Vocês vão ver que não se vê absolutamente nada Atenção à lente que usam Porque se for uma lente com muita abertura Portanto o que vai acontecer é que vai apanhar esta parte Portanto nem que tenham que fazer algum zoom à imagem Vou colocar o meu telemóvel Vou pôr isto assim E está então a passar o teleponto Claro que a velocidade não está bem configurada Mas podem utilizar um rato para fazer o scroll Reparem aqui eu vou utilizar aqui este rato Portanto vocês conseguem com o scroll Controlar o texto assim no teleponto Tenho aqui nada mais que um saco preto Recortado a meio Onde eu vou colocar Por cima da câmera E assim Isto vai evitar qualquer reflexo no vidro Se eu agora voltar então aqui ao lugar Vocês se repararem não veem nada os meus olhos a mexer Porquê? Porque eu tenho o telemóvel com a letra pequena E a não sair muito da frente da lente O que faz com que seja muito mais fácil E os olhos não andem de um lado para o outro Nos telejornais usam em todo lado Tudo o que é comunicação usam teleponto Portanto não tenham problemas em usar um teleponto Para fazer os vossos vídeos Há mesmo muita gente a usar E vocês devem aproveitar Se não têm-o à vontade de cabeça memorizar aquilo tudo que querem dizer Vocês podem usar muitos métodos Podem usar guias Podem usar só para pôr pontos de foco Para se lembrarem o que é que querem dizer Mas a verdade é que vai-vos ajudar imenso este teleponto Não se esqueçam Se tiverem alguma questão sobre vídeo Coisas deste género Deixem aí nos comentários Eu incentivo sempre as pessoas a participar Porque isto é um canal feito para vocês Para vos ajudar nesta criação Seja YouTube ou seja mesmo Outro tipo de plataforma Vimeo ou outras coisas que vocês queiram criar Como criadores de conteúdos Portanto deixem aí nos comentários Para que eu vos possa ajudar Com as vossas questões Não se esqueçam também Subscrevam aqui o canal Vejam aqui mais vídeos E vemo-nos então no próximo vídeo Sim, hoje estou de boné É um look mais tranquilo Para vocês saberem Vem que pá Pá Pá